É, meus amigos, mano, é isso mesmo que vocês estão vendo no vídeo, tá ligado? Nessa casa aqui, sozinho, tudo mais, sem ninguém, tô sem amigos, todo mundo foi viajar, tá ligado? Aconteceu uma coisa que o Herato me ligou e falou assim, Fala, não, aí eu, sozinho daqui, né, sozinho que eu tava, O quê? Aí, ô, nego, a gente não vai mais viajar, é o quê? Trollagem, trollagem, isso aí é trollagem, trollagem, tá me trollando, sei que é, pode mentir. Ele, é verdade, não, não vamos mais, eu, aí ele falou, ele, é verdade, mano, não vamos mais. Então, mas por quê? Mas assim, não é possível? Você tava indo, eu te levei em ontem, eu fui levar você para o porto, aí ele, Ah, não, eu preciso que você vá me buscar agora, porque eu tô voltando pra Londrina tanto derrado. Aí eu, não, mentira. Mano, eu não sei se eles tão me trollando, porque eles falaram que é pra Colômbia, E falaram que o voo dele não deu certo de ir pra Colômbia, tipo, eles tão voltando pra casa, tá ligado? E eles me chamaram como um amigo que eu sou, tipo, sabe aquele amigo que quando dá merda a pessoa liga? Eu sou esse amigo, mano, eu sou amigo de todo mundo, tá ligado? Então, mano, vou buscar meus amigos no aeroporto, porque deu ruim a viagem deles pra fora do Brasil. A Colômbia foi cancelada, rapaziada, acredita? Ô, mano, vocês ficam sabendo? Colômbia foi cancelada, e eu não sei se os moleques tão me trollando ou falando a verdade. Eu acho que não aceito isso. Eu acho que é trollar, mano. Bem que o Moca nem foi, então. Mano, é o seguinte, tô indo lá. Gabi, vou buscar os meninos, vou buscar o patrão. Não foi, mano, eu queria, mano, eu queria que eles fossem. Você deu um comando pro piloto, falou, piloto, não leva esse cidadão, que são maus elementos. Não, mano, não é. Gente, de verdade, eu queria que eles tivessem ido pra Colômbia, mas, véi, do nada o Renato me liga, fala que não vai viajar. Mano, eu acho que é brincadeira, eu acho que eu vou chegar lá, vou ficar esperando, não vai ter ninguém. Mano, se isso acontecer, eu vou cascar. Vamos lá, Coronado, para, solta esse cubo. Tô treinando pro próximo campeonato. Sai daí, para de mexer com o cubo. Nani, perdeu? Você não tava aqui no vídeo. Perdeu pro Gabi. Tá caindo na piscina ali, o Gabi ganha o senhão. Boquinha, tô indo lá buscar o Zé, o patrão. Eu acho que se ele vai chegar lá, não vai ter ninguém. Mano, eu acho que era trollagem também. Mas, se não for trollagem, tipo assim, melhor ainda. Aí, ferrou, mano. E coitados, perderam a viagem, tá ligado? Eu tô indo porque eles falaram que realmente perderam a viagem, ó. A Dani, o Renan, o Renato, o Bruno e o meu primo Márcio perderam... O Narigudo. O Narigudo. Não que eles perderam o... Não que eles perderam o voo. Tipo assim, mano, foi cancelado, deu alguma coisa de errado. Que eles não vão poder mais ir lá pra Cartagena, tá ligado? Tipo a verdade, faça uma ação e compra uma carne pra gente comemorar a volta. Fazer um churrasquinho? É. Mas nem for direito, já vai comemorar a volta. É louco. É, mano, eu e o Coronado estamos indo lá, tá ligado? Mano, que ruim, mano. Eu não sei o que tá acontecendo, eu só tô indo lá, eu vou descobrir na hora que chegar lá também. O Renato só mandou poucas mensagens no grupo. Ninguém acreditou. Mano, você acreditou na hora que falou? Eu acho que não, né? Mano, eu também não. Só que o Renato ligou triste. Não, mas tipo assim, mano, sei lá, a desculpa dele foi muito boa, então eu realmente acreditei, mas tipo, de primeira projeção, achei que ela foi... Mano, por ser o Renato o que ser o maior trollador da casa aqui, a gente tá um pé atrás, tá ligado? Não tá acreditando nele. Mas eu tô indo no aeroporto agora, ver se realmente eles precisam da minha ajuda, ou se, mano, se for uma trollagem, Renato, você me paga. Eu tô indo agora no aeroporto buscar os meninos. Rapaziada, é o seguinte, mano, tamo no carro e o Renato acabou de mandar uma foto, ó. Porque ele tá numa asa de um avião, ele tá dentro do avião. Tá numa asa de um avião. É, tipo, ele sabe quando você tinha a foto da janela. E, mano, isso ele mandou há 20 minutos atrás. Então daqui uns 20, 25 minutos ele já tá em Londrina, de avião. Que é o tempo pra eu chegar no aeroporto, tá ligado? É. Seguinte, vou mandar uma mensagem aqui pro Renan agora, porque eu acho que o Renan não mentiria, tá ligado? Então, Renan, Fiorino... Renan, não tinha ninguém. Não, é sério, mano, isso aí eu tô... Tipo assim, eu não quero que ele perca, tá ligado, o voo. Ô, Renan, seguinte, o Rê mandou uma foto de uma asa. Falou que tá voltando pra Londrina e eu tô indo buscar ele no aeroporto. Tô indo buscar ele, você e a Dani. Você e a Dani. O Bruno e o meu primo. Nego, é de verdade isso? Eu tô indo, mano. Tá indo eu e o Coronado pra buscar vocês. Então, assim que você ver essa mensagem, me responde, por favor. É, mano, mandei. Porque eu tô achando que é brincadeira, mas também tô achando que é sério. Porque o Renato faz muita brincadeira e na hora de acreditar nele é difícil. Ele é tipo o Estor do Lobo, tá ligado? É, tá ligado? É o menino do Lobo. Tipo assim, mano, na hora que você vai acreditar no que ele tá falando, você fala, mano, será que ele tá me trollando? Então, eu só tô com esse, 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 eu só tô com esse... Receio. É, mano, eu só tô com esse receio, tá ligado? E tomara que seja trollagem, que aí eles vão viajar, mas... Ué, daí você foi feio de bobo. Não, mas pelo menos eles foi viajar, tá ligado? Mas aí eu volto pra casa e foi trollagem. Mas a mancada dele tá fazendo eu ir até lá. Mas se ele estiver lá, eu vou estar lá pra buscar eles também. O deles. Né? Então, mano, vamos lá. E, mano, eu não sei o que pensar, mano. Deixa nos comentários aí. Você acha que é trollagem ou você acha que é de verdade? Deixa aí. Rapaziada, tô chegando aqui no aeroporto de Londrina. E tomara que não seja trollagem. Mano, o Renan não me respondeu ainda. Na verdade, nem chegou a mensagem no celular do Renan, mano. Eu acho que é verdade. Meus amigos vão realmente voltar pra Londrina. Que chato, mano. Quero saber muito o que aconteceu. Sério, mano. Bom, rapaziada, acabei de chegar no aeroporto aqui. E aqui foi aonde que eu espionei minha irmã quando eles chegarem. Então, eles vão chegar por aqui. E o avião deles vão descer ali. Bora ver. Mandei até essa foto aqui no grupo, ó. Falando que eu já tô aqui no aeroporto, certo? E aqui, ó. Pra quem sempre teve curiosidade de saber como é o aeroporto de Londrina. Se liga. Os aviões, pá. Aqui estacionamento, ó. Eu parei meu carro nessa vaga aqui, ó. Chama. É desse jeitinho que é, ó. Agora, vamos ver se a gente consegue ver o avião deles pousando. Hehe. É, gente. O Renato acabou de falar aqui, ó. Que acabou de chegar. Ali, ó. É, mano. Tô comendo lanchinho. E parece que é verdade, mano. Tô esperando eles chegarem por ali. E aí, vamos tirar a nossa foto? Se vai aparecer aí no meu vídeo, manda um salve aí. Hehe. Vamos tirar uma foto. Quatro, três, dois, um, vai. Uh! Fechou? Olha, ó, mano. Tamo junto, hein? É, rapaziada. Eu acho que deu ruim a viagem dos meninos, sabe? Tipo, de todo mundo, tá ligado? Eu não sei como. Eu acho que eles chegando aqui vai explicar melhor o que aconteceu. Vamos esperar ali passar. Já tá chegando o pessoal pra buscar o povo do voo que fica sempre ali. Eu acho que já, já ele vai chegar por ali. Tamo. Vocês querem, né? Mano, vamos comer. Já acabei. Tá escurando eles ali. Já já eles vão aparecer. É, rapaziada, começou a sair algumas pessoas. Meu Deus. Ê, meu pecaxuzinho, o que aconteceu, mano? Jogaram praga na minha viagem, Léo. Não, ninguém jogou. O que aconteceu? Jogou praga na minha viagem. Não, eu pensei que era trollagem, mano. Eu tô o vídeo inteiro falando que era trollagem. Não é. Mano, eu jurava que era trollagem. Mano, eu tô aqui, ó. Esperando, 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 esperando. O Renato tá lá na Colômbia agora e eu tô aqui esperando ele. Mano, você tá aqui, miado. E agora? Por quê? Eu só fui em São Paulo, tá dormidinho, por aí, tá? Mano, eu não acredito, mano. Colômbia, mano. Colômbia? O que aconteceu, né? Você veio pra Colômbia? Eu tô com Colômbia agora. Não, vocês voltaram pra Londrina. Pegou o avião errado? Cadê o Zucano falando? Cadê a... Gente, e aí? O que aconteceu? Mano, eu jurava que era brincadeira. Todo mundo da casa, sério. Explica. Não, todo mundo da casa acha que é mentira. Eu não... Nós ia fazer uma festa hoje, mas vocês não estão ligados. Mano, olha aí, velho. Que saco, mano. Desde que se amarrou, parece que você tava onde que nós estamos hoje. Você queria tanto ir, não precisava brincar. Nossa, mentira, para. Mentira. Me explica, Renato. O que aconteceu? Foi sim, mas nós fechou... Deixa eu te falar? Eu queria que você tivesse ido. Nós fechou... Nós fechou com a agência de viagem, certo? Com o nosso, porque nós sempre fechamos lá. Aham. Pagamos tudo. E falamos, meu, pode vir. Tá tudo, mano. Pode ver, né? Pegou o avião e chegou lá em São Paulo. Meu, curtimos. Dormimos, fizemos o teste de Covid. Acordei três horas da manhã. Acordei três horas da manhã, olhei os testes negativos, bonitinho, com o sem Covid aqui. Chegamos lá, mano. Chegamos lá, juro. Na boca do aeroporto, do avião. A moça assim... Amarelo? Você é colombiano? Falei, não. Brasileiro? Falei, é. Você tá com a carteira de Covid aí? Falei, estamos. Tá negativado? Estamos. Tem mala? Temos. Falei, que legal. Mas ela falou assim, eu aposto que vocês não têm uma coisa. Ela falou assim? Ela é lá em São Paulo? É, mas eu duvido que vocês tenham aí a carteira internacional da febre amarela. Vacinação. Putz, mano. Você vai falar que tem, acho que não vai dar uma nota. Não, eu falei, tenho. Deixa eu ver. Falei, mas não tá aqui. Então, ainda tem mitinho, entendeu? A febre amarela não tá na moda mais, pra ficar tão assim. Se não tem essa carteira, ela é de outra, mano. Porque eu não vou passar a porta, depois... Mesmo assim, você não ia conseguir embarcar, que seu passaport tá molhado. Sério? Sério. Caraca. Não, era pra nós ir. Não, era pra nós ir. Mano. Ó, vocês tão comigo. Meu passaport. Vai ter festa? Porque... Meu Deus. Porque ela não me molhou, daí ela conseguiu, mas você não ia conseguir. Olha o dele, apareceu até um chip aqui dentro. Putz. Mano, acho que de todo jeito, nós não íamos conseguir ir. Que isso, cara? Você ficou errado. Ou ela não queria vergonha. Mano. Agora, a gente vai chegar amanhã, vai todo mundo vacinar a febre amarela. É. Internacionalizar a vacina. Vamos com a gente. Depois de 10 dias, a gente vai mudar a nossa viagem pra Colômbia e vamos pra outro lugar. Agora, só de rádio. Mate, mate. Mate, mate. É, rapaziada, não foi trollagem mesmo. Os meninos perderam a viagem. Nossa, mano, que raiva, velho. Misericórdia. Olha. Olha lá, mano. Poxa vida. Rapaziada, chegamos em... Casa. Será que é essa casa do Pablo Escobar? Mano do céu, olha esses caras, mano. Mano, você estava ontem aqui, mano. Ontem. Hoje eu estou de novo. É, velho, você dormiu. Você não está indo usar o banheiro da Argentina, ó. Mano, tem cocaína aqui dentro. Rapaziada, mano. Ó, essa mesa e esse capacete estão no mesmo lugar. Então, deixei. Aqui na Colômbia tem rocha? Tem rocha. Aqui só não tem coca e la planta. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Não tem ninguém em casa. Mano, a casa é vazia, assim. São os meninos, tá ligado? Vem, Dani. Vem conhecer a casa da... Pablo Vitale. Sai estressada, Dani. Tá estressada, Dani? Vai lá, Bruno. Vai lá, Bruno. Ah, não. Olha, Felipe, vai. Nossa, mano, escobardeça ser escada. Gente do céu. Nossa, que saudade que eu estava, né? Vários dias de ar. Dani, você foi, tipo assim... Agora há pouco para São Paulo. Não, Léo, já faz dois dias. Não faz, tá doido? Não faz, Léo. Vocês foram ontem. Tá doido? Lá, planta. Gente do céu, olha. Vocês desanimaram de lá? Não. Não, vocês querem conhecer? Colômbia? É. A gente vai mudar o destino. Estava conversando aí. China? Não, mudar o destino. Ah, o destino é. Porque, tipo assim, Colômbia é legal, mas tem o destino que a gente ia... Que já queriam ir antes. Que já queriam ir antes. Ah, entendi. É. Começa com o peito e o medo puro. É, rapaziada. Meus amigos voltaram e... Poxa vida, mano. Poxa vida mesmo. Olha o Renato dando a Sky lá. É, velho. Não foi trollagem. É de verdade. Eles estão aqui em casa de volta. Eles iam lá pra Colômbia. Deu errado. Mas acontece, mano. Eu acho que eles estão bem tristes. E a gente vai fazer alguma coisa bem da hora aqui hoje pra... Né? Dar uma animada aqui na rapaziada. Porque, mano. Que chato, mano. Imagina você pagar o maior caro na viagem. E viajar. E por causa, tipo, da vacina que você não sabia que tinha que tomar. Perder essa viagem toda. Mano, é complicado. E é isso, mano. Resgatei meus amigos que estavam indo lá no aeroporto, mano. Eu não acreditei muito. Mas, mano. Agora que eu vi que é verdade. Eu fiquei com dó. Você ficou com dó também, mano? Deixa nos comentários aí. Porque, velho. Vai dar um aperto no coração. Meu Deus. Então é isso, mano. Eu vou deixar esse vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. Valeu. Falou. E fui. E fui.